Música Gente, comecei hidratando a pele dela com o hidratante da Nivea Porque tá bem frio e é bem importante hidratar, né? E usei o primer da Ruby Rose, esse novo, que é muito bom E espalhei mesmo com um pincelzinho língua de gato De base eu fiz uma misturinha, pra variar, a bronze da Payot Com uma gotinha da Claro 2 e uma gotinha da Sunbeige da Revlon E espalhei com a esponjinha úmida mesmo, como vocês estão acostumados Usei a camuflagem da Maquie, gente, fiz os pontos de iluminação do rosto Tá diluído com um pouquinho de Duraline e a cor que eu usei foi a cor caramelo E esfumei com a esponjinha da Macrylan mesmo úmida Os pontos de contorno eu fiz com a base 06 de alta cobertura da Tracta E esfumei com um pincelzinho Dual Fiber E dei acabamento também com a esponjinha, tá? E o contorno do nariz eu esfumei com a esponjinha da Macrylan também Usei o pó bege amarelado da Mais Vaidosa pra selar toda a parte de iluminação E tirei todo o excesso com o pó 04 da Vult, que é meu favorito, que eu amo É o melhor pó da vida E o contorno eu fiz com o pó 06 E do nariz eu usei um pincelzinho de sombra e arrumei todo o contorninho mesmo De iluminador eu fiz uma misturinha do 06 com o 04 da Dylos Porque eu acho que ficou muito lindo, ficou mais douradinho Aí eu já tinha corrigido a sobrancelha, gente, não tinha gravado Mas eu corrigi com a pastinha da Colourpop, tá? A mais escura E comecei a dar acabamento aí com a camuflagem da Maquiei Já usei como primer de sombra E esfumei tudo com a esponjinha da Macrylan O mesmo corretivo que eu usei pra camuflar a olheira, tá? Com o pincel 140 eu comecei a esfumar ali Bem no cantinho externo e no canto interno Com a sombrinha mais clara da paleta da Debalme, tá? Um marronzinho bem clarinho que eu sempre uso E deixei o centro da pálpebra livre, gente Porque é uma pálpebra luz, então Eu deixei essa parte bem clarinha, tá? E aí com o pincelzinho 132, que é um pouquinho menor Da Dye Makeup também Eu fui escurecendo ali o côncavo Com a sombra marrom café da paletinha da Debalme A Mid-Match Tremone E deixei, gente, o centro bem limpinho mesmo, tá? Só concentrei sombra no canto interno e no canto externo E aí com a base da Tracta, gente Eu comecei a limpar mesmo ali todo o centro da pálpebra Peço sempre pra pessoa olhar pra cima Pra eu ver até onde eu posso deixar essa sombrinha clara Que eu vou depositar logo em seguida, tá? E é sempre importante esfumar, gente Tô com essa mini esponjinha da Macrylan Que eu tô amando E tô tirando todo o excesso de produto Esfumando bem mesmo Pra gente poder vir com a sombra Vim com uma sombra nude da paletinha da Debalme também Que eu ia colocar um brilho Na maioria das vezes as pálpebras, luz que a gente vê é com brilho Mas dessa eu quis fazer um pouquinho diferente Quis deixar mais toda fosca Mas se você quiser colocar um glitter Pode ficar à vontade Fica lindo também E depositei bem Voltei com o pincelzinho 132 E fui dando acabamento ali, gente Na transição Pra não ficar nada marcado Pra ficar tudo bem, bem esfumadinho Apliquei o delineador da Inglot na linha d'água E por fora também um pouquinho E esfumei com o pincelzinho da Vult Pincelzinho lápis, tá? Esfumei bem rapidinho Porque esse delineador seca rápido E dei acabamento com uma sombrinha preta Mesmo na raiz dos cílios E também dei acabamento com uma sombrinha marrom Ali na bordinha, gente Que é o que eu faço em todas as maquiagens Usei a máscara da Vult A prova d'água nos cílios superiores e inferiores E de batom eu coloquei o número 32 da Latika Que é um rosa meio queimado Que combinou super com essa maquiagem E deixou mais delicada, tá? Eu amo muito esse batom, gente De cílios postiços Eu usei uma cartelinha da Miss Friend E tô tampando aí a colinha Com o delineador da Vult, gente E o resultado da maquiagem foi esse Eu espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem super delicada Que dá pra você usar tanto de dia, tanto de noite Depende da sua vontade mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Clica no gostei aqui Deixa o seu like E se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau